Maria Alcateri, russo, orgão eleitoral CNE, hoje está é, ato serviço, amudo, garante a eleição presidencial na eleição parlamentar. Pedido, né, transmite o presidente da Comissão Nacional de Eleições. José Belo, afoi, nascer o maluco, Maria Alcateri, e a minha residência, Farol Dili, terça-feira, né. José Belo, explica, encontro, líder nacional, né, ato informa, processo, serviço, eleitoral, né, atualmente, lá o Israel Aran. No Rai Liru, o de preparável eleição presidencial na eleição parlamentar, deve-se acontecer entre Tinan, Rio, rua, Ruanulo Resenrua, no Ruanulo Resentolo. Sim, a gente encontrou, né, para líder nacional, liru, Sr. Nabe, e a contribuição para o Estado e a nação, né. A minha forma, eu sei que a gente, o Dr. Ramos Horta, eu, a gente, somos líder nacional, e a oposição, Sr. Nabe, a estratégia, né. Ele me informa quando o processo eleitoral é a minha opinião de líderes nacionais. Nós estamos para ativar o nosso nome e nós estamos para a coragem do órgão eleitoral do CNE, para o serviço de aquilo e eles são nos preparados para o país. Eles são indica o digno, a transparência e a contabilidade de nós sim no nível nacional, mas nível nacional e nível bilateral ou internacional. O reconhecimento de uma edição é tranquilo, mas eles saem os problemas que não estão com a itinerária. A liderança nacional é muito atenta para o entendimento. O segundo uso para a ordem eleitoral é um serviço muito, papel diferente, mas tem que dar os serviços de cada dia, que o serviço é bem para a partir do outro. E agora um randulo fulano dezembro, né? Comissão Nacional em lição CNE, a soro onde José Ramos Horta não sei continuar a soro por liderança ciracelo. José Araújo, Lucas da Costa, RTTL. E aí Obrigado.